É, acho que tem mais um vídeo idiota aí que eu... Pô, é assim que você fala da pata, Renata? Não, não, é que o vídeo é bem idiota. Um vídeo idiota. Pô, parece que você tá avacalhando o negócio aqui, pô. Você vai assistir o vídeo se você não quiser. Não, é um vídeo muito inteligente, muito... Não é, não é, não é. Muito agregador. Não é, não é. Não é, ó a pessoa que vai falar. É bem idiota mesmo. Pera, eu quero ouvir isso aí com calma. É ouvir alguém comentando dessa... dessa... Eu não sei o que é, então vamos ter uma surpresa aí. Pode ir? Ela é uma mulher ou é uma transexual? Não, ela... Ela, na verdade... Elas são... Elas... Elas. Porque são várias pessoas. Várias identidades. Elux. Ah, é uma das pessoas que tem múltiplas identidades? Ela tem múltiplas identidades. Ah, e vai apresentar as várias identidades dela aí? Não, que isso já foi... Vocês estão fazendo spoiler, peraí. Isso já foi apresentado no programa de maior audiência no Brasil, que é o Fantástico. Ok. Ah, não. Vamos ver. É brincadeira, meu. Aliás, um abraço pro Faustão. Vamos lá? Que agora tem um coração. É, que agora... Parabéns, Faustão. Tá amando bastante. Vamos lá? Tá amando bastante. Vai lá. Estão perguntando muito sobre o nosso diagnóstico. Nosso. Quanto tempo leva... Nossa. O nosso. No meu tempo isso se chamava bipolaridade, meus amigos. Não, são várias polaridades. Vamos ver, então. Vou pra fazer o diagnóstico, lá, 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 blê, 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 blê. Gente... Meu Deus. A gente não é diagnosticado, tá? A gente estudou muito sobre transtorno. A gente descobriu e concluiu que temos OSDD-1B, mas a gente não tem laudo médico. Não, como assim? Procura um vídeo, procura um vídeo do Fantástico. Não, aquelas pessoas lá do... Mas não vai derrubar a live? Não sei. Aquelas pessoas do Fantástico, elas não têm diagnóstico nenhum. Não. Elas próprias se atribuíram. Não, não. Ah, eu acho que eu tenho várias personalidades. Sabe por quê? Às vezes eu amanheço assim, mais alegre, às vezes mais triste. São personalidades múltiplas que eu tenho. É isso? Meu Deus. É recente isso, Renatão? Passaram isso no Fantástico. É recente, é recente. Acho que foi no último... Mas por que que passaram isso no Fantástico? A Globo fez isso por quê? Cara, por quê? Fazendo propaganda de alguma coisa? Porque o negócio da Larissa Manoela, eu fiquei sabendo que ela vai participar de uma novela, é isso? Ah, ela vai? Não, eu vi esse burburinho. Ela participa frequentemente porque ela é uma atriz. É, no seu eu não acompanho, eu não acompanho essas coisas. Pois é, esse caso eu não sei o real motivo que o Fantástico resolveu entre essas pessoas. Ah, e tá vendo como é o jornalismo profissional? Depois me falaram aí, antes de eu estar no programa, que a Arábia Saudita prendeu jornalista. É um jornalista complicado, entendeu? Pode se criticar assim. Tem que entender a relatividade das pessoas. É uma piada, viu? Pelo amor de Deus. Não sei se você reparou, Ricardo, quando ela responde as perguntas, ela coloca... Meu Deus, eu tô com medo do Ricardo morrer aqui. É porque eu falando muito, aí dá vontade de tossir. Quando eu tava em silêncio, eu não tava tossindo. Fica tranquilo que é... Ela coloca qual personalidade que tá respondendo a pergunta. Pois é, Loki? Aqui era o Loki, aí depois era a Maíra. Mas personalidades com nomes legais, né? Pois é. O nome bacanudo é o Loki. E aliás, o professor Ricardo tá com a personalidade doente dele hoje aqui então. Se fosse com o E, seria uma personalidade liberal. John Loki? Achei aqui. Pode colocar mesmo? Não sei. Tem 40 segundos. Não sei. Bom, vamos tentar. Será que é aqui na tela fazer um react? Será que é aqui na tela fazer um react? Daqui a pouco derruba o canal inteiro. Vou deixar pequenininho, deixa pequenininho. Então deixa pequenininho aqui, ó. Tem o vídeo? Olha lá, viu? Eu só quero dizer que eu não autorizei isso, estou neutro em relação a essa. Eu acho que é tipo um teaser. Não, eu não sei. Eu não sei também. Tá todo mundo com medo de derrubar lá. Ah, então dane-se. Vai, tira daí, vai. Quem viu, viu. É, é, é. Quem viu, viu. Vocês viram. Vocês assistem o Fantástico, né? Aí tá entrevistando ali... O segundo. O que é esse cordão? Um especialista, provavelmente. Um especialista, falando que isso é super normal. Que isso é normal. Aí, ó. Nossa amiga, provavelmente. Dá pra ler na matéria? Vamos ler na matéria que é melhor. Vamos ler na matéria, então. Aumenta e desce. Olha aí, ó. Aí, ó. A reportagem mostrou casos de pessoas que tem o TDI. Uma delas é a Giovanna Blassi, que prefere ser chamada pelo nome de registro. Ela diz que convive com 18 identidades. 18 personalidades. E que cada uma tem uma personalidade, trejeito, forma de falar, gosto, tudo diferente. Caramba. E ela teve episódios traumáticos na infância, que ela prefere não falar, né? É... Ok. Aí ela. Eu fui afastada da faculdade e do trabalho por tempo determinado. Ainda estou afastada. Porque eu estava desfuncional, né? Eu estava trocando muito de uma forma descontrolada na época que eu entrei em crise dissociativa. Eu trocava pelo menos 14 vezes por dia, no mínimo. Nossa. Aí, ó. Desce aí. Eu não sei se eu posso zoar isso, porque tem um diagnóstico correto? Existe isso? Isso existe. Ela não tem. Não, isso existe. Que é muito fácil. Não, existe o transtorno de sua ciência. Mas com 18 personalidades? Ah, não sei. Tipo, na segunda-feira é uma personalidade preguiçosa. Existe, existe. Aí, ó. Isso é real. No começo eu fiquei meio assustado. E aí, na própria matéria do Estadão, do Fantástico, pra quem assistiu, ela em um determinado momento, ela invoca outra personalidade ali dentro dela. Tipo... Agora eu sou o Ricardo. Ih, meu amigo. Veja só. Entendeu? É isso. Aí de nada invoca... Você está militando tanto que você está quase invocando a minha personalidade. Aí invoca outra e vira, sei lá, o Ian Garcês. Olá, meus caros. É isso que acontece. Tá bom? Isso aí é o que está passando no programa, aí um dos grandes programas da televisão brasileira, o Fantástico. Prioridades, né? Prioridades. É isso. É o que está tendo. Está tudo certo no país mesmo. Está tudo uma maravilha. Você que não aguenta mais ver o país ser deixado na mão de Lula e de Bolsonaro, saiba que tem uma galera na linha de frente trabalhando pra acabar com a desinformação e levar política de verdade pras pessoas. Portanto, entre no clube, que além do acesso exclusivo a conteúdos maravilhosos, você vai estar ajudando a gente a chegar a mais pessoas. clica nesse link e ajuda a gente. Tchau.